Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à nossa campanha aqui, jogando com a Etiópia. Galera, nesse momento eu tô vindo aqui cuidar desse lugar, né, com esse exército aqui, mas eu acho que é uma má ideia. Eu vou cuidar com esse exército. Quantos homens de frente eu tenho aqui? 3, 6, 9, 10 homens de frente só. E aqui ele tem 11 homens de frente com cavalaria, quer saber? Vou cuidar com esse exército aqui mesmo, só que eu vou pra lá de barco, galera, porque senão vai demorar demais pra gente cuidar daquele ali, tá bom? Então é isso que eu tava analisando aqui, quais são as nossas possíveis, as possibilidades de expansões aqui, né, galera? Não tá tão fácil não, tá? Alguns tratados caindo, o tratado mais próximo é o tratado com a Macúria, né, que vai cair agora, só que Macúria nesse momento é aliado aos Bambelucos. Lidar com os Bambelucos agora é possível, é possível, mas seria muito caro, galera. Gostaria muito, tá? Cuidar disso aqui, ó. Não seria tão simples assim, tá bom? Então, nosso exército é um pouco melhor do que o dos Bambelucos, contudo, nós estamos com pouco manpower, então, sinceramente, não sei se vale tanto a pena assim. Quanto tempo pra você chegar ali é dia 1º de junho, então, vem até aqui, vai. Sério, tá bom, gente. Ah, tá bom. Cara, por causa de uma província, né, fala sério. Vamos ver quem atravessa mais rápido. No geral, os Bambelucos são bem mais rápidos, né, galera, como vocês puderam ver. Por isso que eu vou usar o rap. O Black News, esse cara é muito bom, né, gera muitos pontos pra gente, esse herdeiro aqui não é dos melhores. Marry de Tolkien, isso aqui vai fazer a gente perder algumas coisas, é a vida, né? É a vida. Ah, lado ruim, a gente tem que refazer nossos Royal Marys right away antes que esses caras percebam que deu ruim, né? Ah, eu fiz com os racistas, eles são os principais causadores de problema, então. Ok, vem pra cá. Pra cá. Tranquilo, me espera mais um tique. Conversão feita com sucesso. Deixa eu colocar esses caras pra cá. Cara, whatever, só leva, vai. Venha caminhando na direção do coisa aqui que já ajuda. Ah, beleza, galera. Então a gente tá indo lá cuidar disso. Algumas conversões feitas, né, fiz o Royal Marys que é importante pra gente, perfeito. Vamos ver aqui onde nós estávamos convertendo. Nessa região, né, deixa eu ver se convertemos tudo. Tem um lugar. Esse lugar aqui que falta converter. Vamos converter, perfeito. E tem esse lugar aqui também. Aqui tá tudo convertido, tranquilo. Então a gente tira esse edito daqui. Vamos pra outra região. Deixa eu ver. Essa região aqui não tá nada convertida. Essa região aqui seria importante converter. Grande parte aqui não é minha região, né? Tem essa região cóptica aqui que seria interessante converter. E tem essa região aqui, ok. Vamos pra essa região aqui primeiro, tá vendo? Porque tem muita coisa aqui pra ser convertida. Na real só tem uma província convertida. Vamos converter aqui primeiro. Vamos converter essa zona cóptica aqui primeiro, certo? Cóptica eu acho que vai ser um pouco mais rápido pra converter. Legal. Então vamos pra lá. Vamos cuidar desses rebeldes de uma vez por todas. Eu preciso fazer alguns cliques. Eu preciso fazer algumas coisas aqui. Legal. Se os carinhas estão tentando cuidar lá, né? Se eu vim pra cá, eu acho. Mais ou menos aqui. Talvez aqui. Se esse cara chegar aqui, os meus navios já chegaram lá, certo? Eu acho que tá certo, galera. Eu preciso... Na verdade, os navios chegaram antes. Ó, segurada aqui. Ok. Entra aqui no barco. Vem pra cá. E daí a gente faz reforço quando esse cara tentar vir fazer alguma zoeira ali. Tranquilo. Outra coisa que eu fiz aqui, galera, que eu acabei não mostrando pra vocês. Eu marquei essa zona aqui como zona de interesse, né? Vamos ver se meus vassalos criam os clãs que a gente precisa. Porque até agora, pra ser muito sincero, os vassalos não criaram nenhum clã indecente, galera. Nenhum clã indecente. Nenhum clã indecente. Só que eu não posso declarar guerra. Também não. Tô quebrando tratados aqui. É. Quanto tempo? De tratado? Esse 507. Esse aqui é 507. Você também se aliu com os mamelucos? Hum, interessante. Mas eu não acho que Mareham vai se aliar com os mamelucos. Então, na verdade, isso aqui é meio que tiro no pé, né? Meio que tiro no pé. Simplesmente uma aliança a menos aí pros mamelucos. Uma aliança que não faz nada, pô. Deixa eu vir tirar isso aqui. Tranquilo. Ficar aqui na zona defensiva. Se eles atravessarem, provavelmente eles vão tomar penalidade. Isso tá tranquilo, né? Agora a gente tá gerando muitos pontos. Deixa eu ver se o cara de Moral of Arms veio. Veio. E custa dois Ducatos. Ah, coisa importante de se fazer, galera. Esses navios aqui que são nossos navios pesados, tá vendo? Eu deveria ter feito multiple nele. Eu vou economizar muito dinheiro com isso. Eu deveria ter feito aquilo ali. Crap. Elevatação, local deck. Olha só coisa. Só coisa bonita, né? Só coisa bonita. Vou tirar isso aqui de Kiwa. Eu acho que a Dawn tá fazendo bastante dinheiro agora. A Dawn não, perdão. A Jura. Não tanto ainda, né? Mas ele fez mais um regimento ali. Significa que ele tá indo bem. Não vai me atacar. Quem será? Acho que não. Deixa eu cuidar disso aqui logo. Tem quatro de... Acho que eu não vou tomar penalidade. Penalidade menos um. É, a gente não vai tomar penalidade não. Porque o nosso movement, nosso maneuver é maior do que o dele. Tá vendo? Em um ponto. O que significa que a gente mitiga um ponto de cruzamento. Certo? Certo, olha só. Não tô bem. Rolou um zero, obviamente. Aí depois eles rolaram um sense. Ei. Meio que manpower não é meu problema, né? Ainda bem. Eu sou se fosse, galera. Se manpower fosse meu problema... Viu, vem pra cá, vai. Vamos tirar esses caras daqui. 22. Vou esperar o tico mensal aqui. Vem pra cá nesse mês ainda. 29 de maio, perfeito. O instante vai subindo. Pra gente sair daqui logo. Tá. Os caras chamaram a agenda, né? Isso aqui eu gostaria de ter feito, mas já que eles fizeram... Zero, iris, variris. Cara, 13 de base production lá naquele lugar não é ruim. A gente ganha uma grana, né? Isso aqui é bem interessante. 50 pontos de administrativo. Eu suportei pelo menos 30 de prestígio. Também é interessante, pra ser muito sincero. Eu gosto dos dois aqui. Eu acho que vou pegar esse... Deixa eu ver quantos de base production tá cafa. 11. De fato, dá pra puxar, né? 126 pontos. A gente vai gastar aqui uns... 250 pontos diplomáticos pra fazer isso. Um pouco mais, talvez. Ou a gente simplesmente tem que converter um lugar. Só aqui. Tá. A gente vai fazer a conversão, porque é mais fácil, galera. Talvez o do ouro valesse mais a pena. Talvez. Talvez. Meus navios? Vou tocar agora. Tá. Você shift consolidate aqui. Sobe pra cá. Esses caras, inclusive, podem descer pra cá. Eu não tenho general mais? Não tenho, né? A gente vai ter que rolar um general daqui a pouco, galera. A gente faz isso. Na real, eu acho que vale a pena rolar agora. Porque a gente tá com o Army Tradition lá em cima, tá vendo? Vou rolar um general aqui. Vou colocar um dos nomes dos padrinhos do canal. Esse é o senhor Wolf Bullion. Esse é o meu super general aqui. Tum. Cara, poderia ser melhor, hein, Wolf? Poderia ser melhor, hein? Vou rolar outro. Esse é o senhor Gustavo Leonard. Tum. Pronto. Agora sim. Agora um bom general, né? Agora um bom general. Cadê meus navios? 18 de junho. Ok. Se eu vier pra cá. Quanto tempo? 7 de julho. Tá bom. Vamos esperar o tique. Pensar o teve. Embarcamos esses caras. Vamos trazer eles pra cá. Trazer pra cá, né? Tá praticamente no mesmo. 19 de julho. Ok. Ele vai ficar próximo do exército dele aqui. Isso tá tranquilo, né? Como é que tá o nosso Force Limit? Conversão feita com sucesso. Alguém pode declarar na gente. Prestar atenção nisso. Qual que é a nossa missão da agenda? É nesse lugar aqui, inclusive, tá com o negócio, né? Ativo. Então vamos converter aqui. Vamos ver se tem outro lugar aqui pra converter. Você que também tá com o negócio ativo. Também tá. Ah, nosso outro missionário não tá pronto. Ahn... Vamos lá. Tá mesmo pra cá. Não me engano, galera. Isso aqui foi nosso centro de paz com o Marra. Porém, se eu declarar guerra neles, eu vou ter que me envolver com Baluchistan e Timurides que estão nesse lado aqui, cara. Não acredito que eles estejam fortes nesse momento. O problema é que é uma guerra muito longe. Não sei se vale a pena. Cara, Nasdi se aliou com o Hormuz. Não faz nem sentido. Não faz nem sentido. Talvez fosse interessante cultivar alguma aliança por aqui. Essa aliança com o Iraque não tá tão difícil. E a aliança com o Iraque poderia distrair os Bamelucos. E eu tenho slot nesse momento, né? Deixa eu ver quem são os inimigos de Iraque. Georgia, Fars e Timurides. Ele tá em guerra. É uma guerra defensiva. Georgia, Travzon e Circassia. Tá. Eu vou arriscar, galera. Isso aqui, eu estou... Eu tô esperando a definição dessa guerra aqui, né? Essa guerra aqui é um bicho de sete cabeças pra mim. Eu não sei realmente quem vai ganhar. Não acho que seja multar pra ganhar aqui. Deixa eu ver. 9k de exército. Eu realmente não acho, tá? Então, todo esse outro cara aqui, ele vai ter muita dívida no final do dia aqui. Ok, ok. Bóris feitos com sucesso. Eu vou ter Rebels Uprising em Ogaden. Tá? O... O... O lugar aqui. Tem Arrest nesse lugar? Tem um pouquinho, né? São lugares que não pertencem a mim, tá vendo? Tudo pra... Ajuran. Então... É a vida. Tem um pouquinho ali em outro lugar, mas... Liris. Legião de algum lugar mudou. Legal. Ah... Tô esperando simplesmente, galera. Esse tratado de paz aqui de outubro cair. Pra gente declarar essa guerra, né? E aí, declarando essa guerra, por que esses caras não tão andando junto? Não faz sentido. É ruim. Bem ruim, diga-se de passagem. Esses caras deveriam tá andando junto. Tá, pera aí. Brututu... Deixa eu fechar você. Deixa eu ver. Esses caras... Você da Tati, da Free Company, perfeito. E daí eu me movimento pra Free Company, ok. A Free Company é o cara mais lento, então... Acho que aquilo ali tá correto. A gente tá fazendo uma grana, tá? Tá tranquilo. Brincando clãs. Anexando ali... Nosso vassalhozinho, né? Robbio. Que vai ser uma boa. Uma coisa que eu deveria tá fazendo nesse momento é... Criando uma Spy Network nos Bambelux. Isso aí a gente deveria tá fazendo. Eu tô criando nesse cara aqui e tentando levantar minha aliança com o Irak. Então, por enquanto tá tranquilo, né? Com o Irak aceitar essa aliança. Vai ser uma boa... Galera, uma das coisas que eu queria comentar com vocês... Que eu acho que eu não comentei nos outros vídeos... É que uma das grandes vantagens da religião judaica, né? Dos Jewish... É você conseguir... Você conseguir fazer Royal Marriage com todo mundo, cara. Cara, isso é uma vantagem gigantesca, pra ser sincero. É muito grande essa vantagem. For in progress... Isso aqui não vai vir, não? Opa! Posso pegar mais um de prestígio? Deixa eu ver como é que eu tô. 100% atrás... Cara, eu vou pegar... Porque vale a pena, tá? A gente habilitou ali um de reputação diplomática. E pegamos esse prestígio aqui, que tá ruim pra gente, né? E no próximo, agora o Missionary Maintenance. Vai ser bem interessante, né? E por último aqui, Deus Volt. É maravilhoso, né? Basicamente. Definitivamente queremos pegar essas coisas. Tô só esperando aqui pra ver o que vai acontecer. Eu vou criar um claim. Vou criar um claim aqui, ó. Nesse cara, tá vendo? Vou criar um claim aqui pra ter certeza que eu vou ter claims em cima desse cara. Certo? Porque, dependendo do resultado dessa guerra aqui, eu sinceramente acho que o resultado vai ser esse cara anexando completamente Mutapa. Inclusive, deixa eu ver. Mutapa ainda tem 6k de exércitos andando por aí, de alguma forma. E ele tem aqui esses rebeldes, né? Bem que são nobres rebeldes, então... Nobres rebeldes é tranquilo. O que eu tenho que fazer é esperar Mutapa ser anexado, né? Ou, pelo menos, próximo disso. Ah, Mutapa ganhou. Ganhou a guerra. Ele não aceita a vassalização, certo? Não aceita. Tá. Então, qual que é o plano B aqui, galera? Eu vou... Acho que você também ficaria ruim de vassalizar, né? Eu vou vassalizar esse cara. Tá? Makua. Vai ser difícil ganhar aqui o que a gente precisa. Ele não gosta da nossa expansão agressiva. Mas se eu conseguir vassalizar esse cara, eu consigo... Entregar a grande parte desse território pra ele. Ou eu pego pra mim, né? Aqui tem muito ouro. I don't know. O fato é que agora nós precisamos de fabricar clãs, construir várias coisas aqui pra gente declarar essa guerra. Essa é a grande verdade, né? Talvez ele começou a se sentir ameaçado comigo porque eu criei o clã também. Talvez eu tenha mandado mal. Eu quero um clã aqui. Eu posso... Uma coisa que daria pra fazer também, galera, é... Sacar Marave. Pegar uma província deles. Essa província. Aí, right away, eu ataco Mutapa. Faço a anexação completa deles. Deixa eu ver se dá. Tranquilamente. Anexo ele completamente. E daí liberto ele como vassal. Porque daí ele tem um monte de clãs aqui em Marave. Tá vendo? Essa é uma boa estratégia, na verdade. Essa é uma boa estratégia. A gente deveria estar fazendo isso. Deixa eu só cuidar dessa guerra menor aqui primeiro. Daí nós vamos fazer isso. Eu tô sem um advisor. Justamente o advisor do Diplomatic Reputation. Vamos colocar ele aqui de volta. Tá tranquilo? O que é isso? Anopólio do incenso. Pode ficar, hein? A gente ganha mais um de coisa. Tá ótimo. Deixa eu ver como é que tá essa guerra aqui. Ele ainda não aceita a minha aliança. Oralmarriage muito menos. Ah. Age of Information. Infelizmente. Infelizmente. Na outra era, nós eramos os mais fortes. Tudo bem. O que falta fazer aqui? Criar uma nação colonial. Isso não vai enrolar. Asian Trade. Isso aqui é possível. Ganhar um Trade bônus de alguma coisa ali. Isso aqui é bem possível, na real. E ideias religiosas completas, a gente vai completar agora, né? Então, assim. Tamo bem? Tamo bem. Mas, ok. De todas as províncias da minha cultura, falta muita coisa, né? A gente não vai ter. Conversão feita com sucesso. Vamos dar uma olhada aqui. Esse lugar aqui, esse território. Falta Halib. Falta Halib, na verdade. Esse lugar aqui. Tem um missionário parado? Tenho. Lugar aqui, eu acho que foi full convertido. De fato, foi. Vamos desativar o edito aqui. Tranquilo. Lugar aqui tá convertido. Lugar aqui falta um, mas não é meu. Esse lugar aqui também falta um, mas não é meu. Cara, acabou. Minhas conversões. Mendefera. Mendefera é nesse lugar, que é o único lugar que não está convertido. Tá bom. Force of Religion. Deixa aí, né? Você, em teoria, era pra ter acabado. Acabou ser aliado com Kiwa. Kiwa tá aqui do outro lado. Declarar a guerra em você. Kiwa, Adal e Makua. Makua é lá embaixo, né? Você vai entrar na guerra. Interessante. Tá bom. Eu vou ter que desativar isso aqui. Vou pegar meus avios aqui e chegar com eles pra cá. Tá indo lá pra cima, então... Daqui pra cá. Vamos declarar essa guerra. Que vai ser importante pra gente. Deixa eu ver como é que tá com o Iraque. A criança tá quase possível, né? Não consigo colocar isso como friendly ainda. O que eu coloco? Eu preciso começar a construir um Spire Network em Mutapa. Tá. Tem muita coisa aqui que a gente precisa fazer. Primeira coisa. Vamos declarar essa guerra aqui e acabar com essas Minors de uma vez por todas, né? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer claim. Tanto faz. Acabar com isso aqui de uma vez por todas. Isso aqui é um Force nível 1, certo? De fato é. A gente tá bem. Eu vou colocar todos os meus vassalos como ataque. Tranquilo, então. Outra coisa. Liber design. Tá tranquilo, né? Tá. Pegamos esses caras. Não vão ser problemas. Não vão ficar andando pra lá e pra cá, né? Tá. Pega vocês. Shift Consolidate. Vem pra cá. Vem pra cá. Faça esses Cs aí separados, né? Deixa esses caras fazer o que eles têm que fazer. Aqui eu vou só deixar o suficiente pra fazer Cs. Um a mais. E vocês vão pra cá. Na real. Nove regimentos exatos, né? Ótimo. Vendo os navios desses caras. Vem até aqui. Tem navios dos caras, não? Lá embaixo tem. Mandar mais um. Mais um mar. Depois a gente tá com os nossos navios pesados aqui. Que não está em full força, mas tudo bem. Shift Consolidate. Vem pra cá. Vamos pegar isso aqui de uma vez por todas. Como é que tá com o Iraque? Ele ainda não aceita a nossa aliança por algum motivo. E agora eu consigo colocar ele como friendly. Talvez isso aqui motive ele a ficar friendly em relação a mim. Entender que eu quero aliança com ele. Certo? Tranquilo, né, galera? Então a gente já tem o que a gente queria ali com o Marave. Inclusive eu posso declarar guerra nele? Posso, tranquilo. Eu vou começar aqui. Right away. Eu tenho alguma coisa com esse cara? Não, né? Ele tem claims em mim. Eu posso declarar guerra em você? Não, né? Não faria muito sentido. Mas deixa eu olhar. Mato não. Então, build spy network. Eu preciso fazer phonication nesse cara aqui embaixo, tá? Eu preciso disso. A gente vai tomar o aggressive expansion do phonication dele. Só que depois nós vamos conseguir utilizar os claims dele. Então vai valer a pena. Vamos ver como é que tá essa zoeira aqui. Cara, esses caras andando pra lá e ir pra cá, assim... Pô, tanto faz. Sinceramente, tanto faz. Eles juntaram até bastante exército aqui. Deixa eu ver o que é isso aqui. Eles não vão me confrontar aqui, não. Difícil. 3 de inflação ou 1 de estabilidade? Cara, todos são ruins. Deixa eu ver qual que é o pior, né? 1 de estabilidade vai custar 113 pontos. Inflação vai custar bem mais. Inflação, inclusive, é um negócio que a gente já tem que reduzir aqui. Tá. Estabilidade. Eu quero manter pelo menos 1 de estabilidade acima, tá? Então... Na verdade, religiosa aqui não tá ajudando muito, mas tudo bem. Vai gastar 63 pontos. Tá ótimo, né? 63 pontos é gastável aqui. A mesma coisa que eu vou fazer é manter a inflação abaixo de 5%. Por quê, galera? Porque acima de 5%, você pode dar evento que você tem que gastar ali 100 pontos simplesmente pra... Pra perder a mesma quantidade de inflação que eu gastaria... Pra perder 2 pontos de inflação. No geral, não vale a pena. Tchau, Rob. Outro foi ajudar. Boa. Isso, galera. Me ajuda aí. Tá bom. A Dau já foi, né? A Dau já foi. Colocar esses caras aqui. Você, eu quero Florexation, definitivamente. Eu gostaria que você tirasse os clãs de mim e me desse uma grana. Basicamente isso que eu quero. Nossa, só 25 de dinheiro. Uau. Tá bom. É isso que a gente quer, né? Vamos esperar aqui um pouquinho. Infelizmente esses outros caras, eles estão não muito contentes comigo. Deixa eu olhar aqui em Rassids. Criou um clã. Yes! Finalmente, filho da mãe. Nossa, que demora. O que é esse cara? Algum cara ali em cima. Bastante exército até, né? Os Timoritos tem bastante. Ah... É. Fica uma guerra e tanto, né? Uma guerra bem grande aqui. Contudo, eu preciso só de uma província desse cara. Que é alguma dessas aqui de cima. Pode ser essa. Pode ser essa. É mais barata. Pode ser essa. Isso é complicado, essa guerra aqui. Não é uma guerra fácil, não. Não é uma guerra fácil, não. É uma guerra vencível. É uma guerra que dá pra vencer. Depois a gente vai ter muitos clãs aqui também em Force. Então... Tranquilo, né? Tranquilex. Se esses caras se reunirem aqui... Acho que eu não preciso trazer eles pra cá. Eu vou começar a pensar em ving-kill aqui. Talvez eles já saiam da guerra? Não. Eu só quero tirar da guerra. Não quero nada com eles, não. Tem clãs ali? Não, né? Ok. Adal já quer se entregar. Totalmente, Adal. Vou salver o jogo sem querer, galera. Total misclick aqui. Você... De grana, you are happy. Grana. Grana dá 125% de... Peace offers. Não faz nem sentido. Uau, galera. Tem todos esses anos nessa indústria vital. É a primeira vez que eu vejo isso. Olha isso. Dez dinheiro só. Não tem um diplomata pra mandar. Oh, crap. Perguntar isso aqui. E aí você? Quase lá, né? Tá bom. Ah... Eu vou esperar um pouquinho. Vou pegar esses caras aqui e fazer um ataque naval ali. Low process. Ok. Provavelmente eu fiquei acima de beat. Fica um pouquinho. Cadê esse exército desses caras? Cadê? Tá aqui? Ué. Esses são os meus. Isso aqui é meu também. Pode vir pra cá, talvez. Cara, eu quero esses canhões, na verdade. Tem 9k, né? Quer saber? Não sei. Filhos de tete. Vem pra cá. Outra coisa que eu quero fazer também é criar... Coisas aqui, porque isso aqui é de graça, né? E aumenta o nosso desenvolvimento. Isso aqui também. Eu não me lembro se era de hobby ou não. Não, não era. Não tem cores fixos aqui. Full core. Perdão. Não tem um full core. Agora aqui já tá. Agora aqui não está, mas deveria. Pronto, agora está. Talvez não deveria. 35 pontos. Por essa província de Marfim. E... Sei lá. Quero colocar aqui tudo no... Não deveria ter feito isso, porque eu não converto. Tá, mandei mal. Mandei mal. Acabei de mandar mal ali, galera. Mas... Vou pegar esses caras com... Com canhões. Para a gente fazer cisne mais rápido. Senão vai demorar... Uma eternidade. Estou com o cara livre. Posso finalizar essa guerra aqui. Tchau. Thank you. Deixar você sobreviver por enquanto. Depois disso, nós vamos começar a construir o nosso Spy Network aqui. Na verdade, já está, né? Tranquilo. Então, vamos começar a pensar em Ormus, talvez. Ormus, eu declaro a guerra em você. Esses caras querem. Não querem. Nem que os Timurlids estão em guerra. Isso aqui é mal, ó. Hum... Ah, isso aqui tá difícil, galera. O que eu não consigo atacar na Ars D... Seria... E nem esse cara. O Ormus só é aliado nos Timurlids agora. Não sei se vale a pena essa guerra contra o Ormus para libertar o teu vassalo. Eu tenho um por aqui. Tá. De qualquer forma, galera. Eu vou deixar meu cara construindo o Spy Network aqui. Nos meu melucos que nós vamos precisar. E eu vou encerrar esse episódio. Vou encerrar esse episódio. Espero que tenham gostado. Mais que um prazer ter vocês comigo. Até o próximo episódio aqui de Europa Universalis 4. Jogando com a Etiópia. Somos quase nosso objetivo, né? Acho que na próxima guerra contra os Mamelucos a gente já consegue nosso objetivo. Versão do Aka. Até mais. Tchau, tchau.